Oi pessoas lindas, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Gente, agora tamo indo lá no centro. Eu tô gravando esse vídeo pra vocês porque vocês pediram quando a gente for no centro pra gente gravar pra vocês, né? Então a gente tá indo agora. Já é bem tardinha, já é 4 e pouco, 4 e 20. Mas a gente resolveu ir agora, né? Aí, tudo que a gente vai fazer eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Mas não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo, deixar muito like e de compartilhar esse vídeo também, tá bom? Então o bebê tá aqui, ó. Tava dormindo, né? O Lucas depois fala oi pra vocês que ele tá dirigindo agora, então não dá pra ele ficar olhando, né? Mas é isso, gente. Então, gente, já cheguei aqui na loja, né? Tô dando uma olhada nas roupinhas aqui, ó. É muita coisa linda, gente, essa lojinha, ó. Muito fofa. Aí aquela parte ali é de menino, né? E aqui é a parte mais feminina. Aí eu vou mostrar os vestidinhos aqui, gente. Aí qualquer pecinha aqui é 20 reais. Ai, que lindo esse, né? Vou mostrar pra vocês. Muito lindo. Olha, gente, que gracinho esse vestido aqui. Eu tô procurando um vestidinho pra ela, gente, pra... Pra poder passar na igreja, né? Ai, que coisa mais linda. Mas esse aqui é mais cara de Natal, né? Tem bastante coisinha. Olha esse aqui com o cintinho, né? Aí o dela, gente, eu acho que é... Mais um G. E meu G, né? Porque... Eu sempre compro um número maior pra ela não perder tão rápido. Olha, gente, tem os conjuntos também, né? Mas eu gostei desse... Que tamanho que é? Ah, não, mas... Eu queria saber se é M... Cadê? Não tá. Ah, mas olhando assim sabe pra ela, né? Esse aqui também. Você gostou desse e daquele, né? Os dois tão lindos. Que fofinho. Esse também. E esse aqui? Tipo uma saia, tá vendo? Tipo uma saia. Aí aqui pra baixo tem mais, só que eu acho que aqui é muito grande pra ela. Tem que ser menorzinho. Olha esse, gente. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Que gracinha. Você faz do tamanho dela, hein? Ai, tem tema aqui também. Você viu? Tem de tema aqui também, ó. Ai, que lindo. Olha aqui. A cara dela. Não é? Não é, né? Você fala que é a Mônica. Ai, que lindo esse, gente. Tô limpecadinha. Tô limpecadinha. Tá mini. Ai, que lindo. Ó, esse chapéuzinho. Então, gente. Tô na dúvida entre esses dois aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu gostei muito deles, né? E eu achei muito fofo. Olha, gente. Gostei desse rosinha aqui, né? Que parece que imita uma saia. E gostei desse aqui. Tô muito lindo os dois, né? Qual que você gostou mais? Hã? Ajuda a escolher. Ai, que linda. M. Que coisinha fofa, gente. Esse ator de menino também é bem... Bem fofinho. Gente, vou escolher aqui. Depois eu mostro pra vocês qual que eu escolhi, tá bom? Eu gostei do modelinho dele aqui. Mas eu acho que voaria... Eu gostei dele aqui, mas... Eu gostei dele aqui, mas... Tipo, o vento que desce aqui e voaria, entendeu? Você achou bonito? Aí, ó. Tá vendo? Eu vou provar o resto. Eu gostei do lesson. Tchau, tchau. Tá vendo? Eu gostei do filme. Tchau. Tchau. Se você gostei do filme, tem que ir embora, né? Tipo, o vento que desce. Você acha que... É muito boa. Tchau, tchau. Tchau. Tá transparente. Tchau, tchau. 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 mais, mas é isso, ó, beijo